Esse ambiente que vocês estão acompanhando agora com essas imagens, nessa casa de praia maravilhosa aqui em Jacumã, é um ambiente assinado pelos móveis Sacaro. Existe toda uma história, um contexto. Essa linha Strauss faz uma homenagem à cidade de Viena, que tem todo esse contexto histórico. E é exatamente nessa leitura do traçado de Viena, na estrutura presente nos móveis de alumínio e madeira maciça de garapeira e fibra sintética. A gente conta com alguns poucos assinados pelo design Roque Frizo, e que traz inspiração no arquipélago de Fernando de Noronha. A composição do ambiente ficou lindíssima, vocês estão acompanhando aí nas imagens a sofisticação, a beleza. A gente sabe que os móveis Sacaro, eles trazem toda essa tradição e esse aconchego para as áreas externas, e esse ambiente externo é a maior prova disso. A gente deixa você agora com algumas imagens para você curtir mais esse espaço. A gente deixa você agora com algumas imagens para você curtir mais esse espaço.